Os caras tem vinte, vinte e um, vinte e dois, de pênis. Dirceu ou Maravilha? E aí, Maravilha? Tudo lindo, Cascão? Tudo lindo. Tô aqui de bem com a vida, Renatão? Vou a gente comentar aí ao seu lado, o cara dá algumas opiniões, só. Isso aí, cantor Tiago diz que cirurgia peniana motivou o fim de relação com Tânia Amara. Ele aumentou o pau dele? Hã? É. O que você acha? Você faria isso aí? Você tá precisando? Não, não, por quê? Mas ele quis aumentar, por quê? Ele acha que tem que ter um palco de jumenta, alguma coisa? É, eu acho que ele... Só se for isso. Eu acho que ele pensa que o dele era pequeno, pensava, mas aumentou. Só que a menina, que é a namorada dele, vazou. Acho que não ficou bom, hein? Eu acho que ele não tava sabendo usar o dele, né? Eu tenho certeza, só pode ser, só pode ser. Porque o cara, ah, ele tem dezesseis, dezessete mulheres, vai lá ficar medindo? Porque o que vale na própria relação não é só o caralho, porque ele é avantajado, ele tem um pau enorme, é o jeito de usar. É o jeito de usar. Mas que ele não sabia usar, ele não vai aumentar. É, Tiagão, da próxima vez você liga aqui pro Maravilha que você dá uns... Ah, eu falo pra ele. As dicas, né? Eu falo, eu tenho que fazer a preliminar, que é bem legal. Não é só falar, olha, o que... Importante, preliminar. A preliminar é o principal. Ó, aquecido na pandemia, mercado de leilões do Rio bate recorde com venda de vasos chineses. Vasos chineses. Por seis milhões e trezentos mil reais foram vendidos os vasos chineses. E os caras pagaram isso? Você gosta de leilão? Você já se meteu com um leilão? Não, eu não sou muito legal, sim, mas eu sempre ouvi, né, mora? Eu jamais iria participar pra comprar vasos chineses, né? Vaso chinês, era um vaso chinês raríssimo lá. Quanto que o cara pagou seis milhões e trezentos? Carioca, foi lá no Rio. Sem querer, era um vaso raríssimo, ela não sabia. Mas ele tá normal, esse cara? Começou com uma proposta mínima de quinhentos reais, virou seis milhões e trezentos. Eu acho que ele precisa fazer algum exame. Foram mil oitocentos e setenta e seis lances pra chegar nesse valor. Pra chegar nesse valor. É. Olha, se eu estivesse lá, eu não dava nem meio lanço pra comprar um vaso desse. E como é que eu vou chegar e falar, se vaso é chinês, se vaso é coreano? Mas quem gosta, gosta, né? Não pagaria. Eu não. Eu também não tô nem aí pra vaso. Eu te juro pra você, viu? Eu não pagaria, olha, um vaso desse assim pra colocar em algum lugar. Cinquenta reais, meu irmão. Máximo cegar. Dono de loja faz campanha contra cliente que pagam compras com dinheiro de sutiã. No sutiã, né? Porque a mulherada chega, tira o dinheiro do sutiã. Cida daqui. Isso, aí com a Covid, esse negócio do suor e tal. E aí eles estão fazendo uma campanha contra. Isso tá acontecendo lá na Irlanda, em Dublin. Conhece Dublin? Conheço, mas... Não pode chegar lá e tirar o dinheiro. Não pode. Porque fica ali junto ao peito, ao seio, né? É, eu imagino que depende da mulher também, né? Pra tirar o dinheiro do seio, entendeu? É, pode ser que tem aquele seio bonito. Até o cara arregala o olho, né? É, então. Mas eu não sei se... Você acha que transmite Covid, dinheiro de seio? Ah, mas é um pouco esquisito, né? Você chegar, já pensou, você vai pagar... A mulher vai lá pra pagar a conta, coloca a mão dentro do sutiã. Você conheceu alguma mulher que guardava dinheiro? Olha, uma vez eu notei alguém assim, mas não tive aquela convicção total. Mas tenho certeza que ela pegou dentro do sutiã, tirou. Falei esquisito, tem bolsa pra usar, né? Tem bolsa. Não, não, eu acho que esse cara... Ele tá certo, viu? Tá certo? Tá, tá. Isso aí eu... Concordo. Fóssil de dinossauro é encontrado no interior de São Paulo. Sabe em que cidade? Cidade? Será que foi lá na minha? Marília. Tavam fazendo uma obra rodoviária em Marília. Faz tempo que você não vai pra Marília? É, faz tempo, um ano e pouco. Então, eles... Conheço lá a outra rodoviária que tem lá. Tavam fazendo uma obra na rodoviária em Marília, lá. E acharam esse fóssil de dinossauro. É um osso de pata, de um metro. Pô, tem bastante dinossauro lá em Marília, hein? Osso do quê isso aí? Pata de dinossauro. Pata de dinossauro. Eu jamais imaginei que na minha Marília teria isso. Aí, ó. Dinossauro. É a pata dele. É esse pedacinho aí, a pata dele, ó. Pois. Lá em Marília. Uma coisa que realmente eu não conhecia. Você nunca conheceu nenhum dinossauro em Marília? Fala a verdade. Não, eu não vi nenhum dinossauro. Tem aqueles malas, só que você conhece, que fala... Isso é dinossauro. Mas esse não é nem dinossauro. É titanossauro. Titanossauro. É isso mesmo. Entendeu? Titanossauro. Que é diferente do dinossauro. Que é maior, inclusive. Que é maior, né? Só o pé dele, hein? Pé grande, hein? Isso aí é bom pra você apagar fogueira, né? Com uma pisada, o fogo acabou. Coveiro é preso por vender drogas e armas dentro de cemitério. Mas o que ele faz? É. Então, isso aí deu problema. Isso aí deu problema lá em Buenos Aires. Na cidade chama Buenos Aires, só que fica em Pernambuco. É o interior do Pernambuco. Ele vendia o quê lá? O Fábio, segundo a polícia, o Fábio José da Silva, de 39 anos, foi detido porque ele fez... Ele estava comercializando drogas e armas dentro do cemitério. Era uma forma dele dar um miguezão, entendeu? Mas que cara de pau esse cara. Cara de pau, cara de pau. Esse, eu vou falar pra vocês, tem que meter um óleo nele. Cara de pau. Cara de pau. Cara do cemitério, os caras estão todos mortos já. É isso aí. Qual é o morto que vai querer droga, né? Qual é o morto que vai querer arma de fogo? Olha, esse é nota zero. Esse é nota zero. Mas olha, até que ele teve uma brilhante ideia, né? Vendendo o cemitério. E ele estava fazendo isso desde dezembro de 2020. Já são sete meses e estava funcionando. Cachorro toca a campainha para poder entrar em casa e surpreende os donos. Como é que ele conseguiu fazer isso? Pois é, treinadinho, olha lá. Esse é mais inteligente do que muito cara que eu conheço, hein? É verdade, olha. Porque tem cara que não tem essa inteligência, né? Esse cachorro só pode ser adestrado, né? Ainda chamou. Fala Maravilha! Fala Maravilha! Fala Cascão! É verdade. Estava lá chamando, tocando, né? Olha lá que bonitinho. Cara, olha. Cachorro da hora, hein? Esse é aquele que não tem, talvez. Ele abriu, ele entrou. E ele entrou. Será que ele faz isso sempre, então? Queria um cachorro desse, Maravilha? Esse é bom, hein? Já teve? Você tem cachorro aliás? Eu tive um. Chamava Tomirinho de homens. Homem que gritava de medo é aplaudido após finalmente se vacinar. Tem muita gente aí, nesse lance da vacinação, tá com medo de tomar vacina. Mas por que ele tem medo? Pois é. Só se for o bondão, cara. É esse daí que gritou? É esse aí que é o medroto. Nossa, que medinho que ele tem. O que que é? Então é bom mandar o recado, falar que não precisa ter medo, né, Maravilha? Você tomou as duas doses. Eu também duas. Tomo três, tomo quatro, tivemos cinco, tomo seis. Esse é bunda mole. É bunda mole. Você não tem medo de injeção de nada, não? Nada. Eu tô nem aí, cara. Tira sangue. Não, tira o sangue. Precisou? Precisou, eu tô ali na hora. Agora, esse é o cara, é um bundão e tá colocando todo mundo em risco. Olha só ele, né? Família dele, os amigos dele. Aí o cara vai gritar. Causa uma tensão no pessoal, apesar que o pessoal tá tirando um barato ali. Mas o que que dói essa picadinha? Não é nada. Não é nada, é frescura, né? Frescura pura. Frescura pura. Esse, frescura pura. Nota zero pra você. Isso é dinheiro, isso. Na Argentina, Batman é assaltado na Argentina. Nem os heróis se salvam. Mas esse bate é falso, então. É, eu acho que o Batman verdadeiro não ia ser assaltado, né? Não pode ser, né? Mas será que ele tava com o hobby? Tava sozinho. Eu acho que ele devia estar sozinho. Ele devia estar com o carro 1.0. É, porque o Batmóvel... Não, o Batmóvel é o pau. Ninguém pega, né? E pegaram ele? Não pegaram o bandido, ó. Tá vendo? O Batman foi assaltado e não pegaram o bandido. Mas não, o que que roubaram será dele? Será que roubaram muita coisa dele? Tá dizendo a notícia que ele era um Batman, que ele tava indo fazer uma ação solidária. Então ele tava indo ajudar algumas crianças... Filha da... E aí o bandido foi lá e assaltou ele. Então você vê que gente má tem no mundo inteiro, né? Mas esses caras que roubaram o Batman... Vai se ver com Deus, né? Vai se ver, porque... Eu não vou falar o que eu queria falar, porque acho que não vai nem sair no ar. É. É uma cambada de filha da... É isso aí, mano. Russo é morto e comido por um urso em Parque da Sibéria. Você tem medo de urso? Não, tem medo até de agatiche. Tem medo de ser comido por algum... Oh, rapaz, tem medo de bicho. Até sapo eu tenho medo. Sapo. Tem medo de barata? Barata eu piso no meio de leve ainda, com medo que podem entrar embaixo. E cobra, sempre aquelas cobras aqui. Mas o urso não dá pra encarar ainda, mas na Sibéria, né? Mas como é que ele foi fazer isso, hein? Ele tava lá, ele foi fazer um... Ele tava acampando lá com alguns amigos. E aí os amigos fugiram, ele ficou e foi comido pelo urso. Só isso, papai. Que coisa! E os amigos são muito amigos, né? Largaram ele. Largaram o cara. Mas o cara também lá, né? Pra acampar num lugar desse. O cara tem que ser bem herói. E ele deve ter pego, né? Um daqueles ursos que tava com fome. É, diz que o urso tava faminto. Pelo visto... Aí sim, papai. Então beleza, maravilha. Chegamos ao fim de... Queria te agradecer. Sua presença. O Tudo Menos Bola. E semana que vem a gente volta. Tchau, valeu. Tiagão, não adianta aumentar, deixar mais grosso, deixar maior. Saber usar o pau. Ah, porque tirou de um outro lugar. Você já pediu o seu ou não? Alguma vez na vida, assim? Você tá em 17. Foi maravilha. Valeu, mas você já pegou a régua. Alguma vez na vida. Eu peguei a réguinha, sabe o que era a réguinha branquinha? E coloquei só pra ter uma curiosidade, entendeu? Tchau, tchau.